E aí, futuro concursado, como andam os estudos? Fala sério, eu sei que você se dedica com só mil horas nisso, mas parece que alguma coisa sempre falta, não é mesmo? Que tal se eu te ajudar a passar no próximo concurso público? E não importa quantas vagas tenham, você só vai usar uma. E é isso que você precisa ter em mente. Eu tô falando de um roteiro organizado, com conhecimentos gerais, como português, matemática e também específicos, que vão desde saúde pública até as principais emergências, ou seja, todos os conteúdos mais cobrados em prova. Não é só isso não, simulados e mentoria em grupo vão deixar você muito mais confiante e confortável na hora de fazer a sua avaliação. Bem, eu passei em todos que prestei até hoje. E pra te ajudar de verdade, todo esse material e experiência 100% EAD sem sair de casa por apenas R$ 1,00 por dia. Parece bom demais pra ser verdade, né? Então clica no link e confira você mesmo. E aí E aí